Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e vamos para os ajustes finais, né? Eu já encontrei aqui um erro aqui, que tava faltando aqui, eu não coloquei as esteiras de saída aqui, ó, então todo o meu material aqui de desinfetante tá travado aqui nessas esteiras aqui, mas aqui é muito simples de resolver, só faltou isso aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Easy peasy, vamos pagar, porque tá travado todo esse desinfetante aqui, que tá fazendo com que a produção fique toda travada, o açúcar já chegou lá no final lá, então já tem açúcar aqui pra todas as produções, aqui tá um pra um, né? São quatro pra essas dezesseis e quatro pra essas quatro aqui, certo? Aqui, o que que falta aqui? Falta este cabra, ah tá, o ácido ainda vai dar um pouquinho de trabalho, porque a produção de ácido tá meia boca aqui ainda, né? O único ácido que eu tenho, ah, que inclusive vieram buscar agora, tem esse ácido aqui, aqui, mas ele vem daqui, ó, ele vem do meu contrato de água ácida, porque eu tô transformando o excedente do enxofre, aqui, ó, sempre a produção de ácido vem primeiro aqui, certo? E o excedente é misturado e vira, tá, mas aqui ó, tem bastante material, inclusive acabou de chegar mais água ácida aqui, acho que isso deve ser o suficiente, porque aí eu consigo produzir dos dois lados aqui, ó, consigo produzir o ácido aqui, ó, e consigo produzir o ácido por aqui também, tinha dado uma parada, né, porque eu tava tendo problemas com, mas agora parece que reestabilizou, como eu voltei a fazer as produções, aí parece que o ácido vai voltar a estabilizar aí aos poucos, né, mas nada me impede que eu puxe um cano de ácido até aqui, certo? Mas deixa rolar, deixa rolar, aqui eu não vou mexer não, deixa assim, e aí eu só preciso fazer a entrega agora da medicina, que provavelmente vai ser... se eu colocar entradas aqui vai dar problema, né? Ó, já começaram a depositar material aqui, como é que eu vou fazer essa entrega dessa medicina? Vamos ver se tá tudo certo aqui, ó, então nós temos aqui as entradas cheias e a saída cheia, as entradas cheias e a saída cheia, as entradas... só a entrada de medicina, porque que tá travado aqui, ó, vamos ver. Então eu preciso do anestésico e da morfina. A morfina, eu preciso do ácido, certo? Só falta ele aqui pra terminar a morfina, então beleza. E este cabra aqui, eu preciso do floreto de hidrogênio, que eu preciso do ácido também. Então a única coisa que não tá permitindo aqui a produção... e se a gente transformasse essa BP aqui em autossuficiente, porque eu tô despejando o... esse cara aqui, né? Aqui nós estamos fazendo o despejo, tá despejando agora oxigênio e nitrogênio, que é... não tem problema. É... mas se eu pegasse esse cabra aqui... é pior que não é... gás de escape, né? Não tem gás de escape aqui. E enxofre não tem jeito, né? As duas maneiras de produzir enxofre é com o purificador de exaustão e com o stripping de água ácida. A gente consegue produzir água ácida dentro dessa BP aqui? Pior que até consegue. Pior que até consegue e isso me deu uma outra ideia aqui, mas não faria muito sentido não, porque é pouca água ácida que sai daqui e o loop não fecharia. Mas se a gente pegar o gás natural... a gente pegar o gás que pode ser convertido ali... Não, não faz sentido. Porque o diesel não tem jeito, né? Ele só produz, o consumo do diesel é só pra borracha mesmo. É que tem diesel por água ácida aqui, mas... E a náfeta também, né? Tem uma receita de náfeta por água ácida, não tem? É. Aqui, ó. Eu consigo diesel e náfeta por água ácida através do gás natural. Ó, tem uma possibilidade aqui, ó. Dessa BPC 100%. Eu não queria mexer com isso nesse episódio, eu queria mexer ali com a parte do combustível do reator, porque a gente precisa dar um fim... Nisso aqui, ó. Esse urânio empobrecido aqui, a gente precisa transformar ele nisso aqui, ó. A gente precisa transformar ele nisso aqui, ó. Em combustível cobertor. Esse urânio empobrecido, a gente tá só despejando ele, mas não é mais pra fazer isso. A partir do momento que você libera essa receita aqui e você tem o reator 3, essa receita aqui se torna obrigatória. Mas vamos tentar fechar essa produção, porque, mano, tem que fechar... Eita, tá morrendo gente. Ih, caramba, os caras tão... Hum, vamos tentar... Peraí, 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 peraí. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar... Isso aqui, certo? E trazer pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer. Eu preciso da unidade de craqueamento... Não, mentira, é da usina. Acredito eu que uma usina química vai dar conta. Ela pode ficar aqui sem problemas, provavelmente. Aqui, certo? Essa usina química, ela vai pegar esse CO2 e vai misturar com o hidrogênio que vai chegar aqui. Dessa forma. Certo? Essa água que vai sair daqui... Peraí que tá com o cano, duto errado. Essa água que vai sair daqui, ela vai vir por aqui. Pela frente é melhor. Por aqui, por aqui e vai morrer aqui, ó. Certo? Com isso, a gente já tem o primeiro retorno. Depois eu vou ter que colocar ali um... Não sei se o nome, mas tudo bem. Ó, o hidrogênio já tá aqui. Certo? A gente só precisa fazer... Aquela conexãozinha aqui em linha reta. Vamos lá, vamos alterar essa BP. Aí a gente vai fazendo as alterações e ela vai ganhando vida. É, o 3 de altura aqui já tá gasto, né? Mas tudo bem. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Então o hidrogênio continua garantido. Esse CO2 aqui, ele que é o caro, ó. Ele vai vir por aqui. Beleza, dá pra chegar aqui, ó. Ele vem daqui e encaixa aqui, ó. Com isso, nós já temos a primeira parte. Eu vou apagar já, tá? Vou apagar. Vou apagar. Ih, tá morrendo gente ainda, Marcelo. Cuidado. Já vai repor. Próximo mês já começa a reposição. É... Certo. Então aqui já tem a saída da água. O CO2 vai começar a chegar. Vamos... Pausar isso aqui ou não? Não, não precisa. Beleza. Aí vai sair o gás natural. O gás natural, ele vai vir pra unidade de craqueamento. Calma aí. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ele vai pegar ainda oxigênio, né? Gás e oxigênio vai transformar em diesel e água. Aí isso vai pra outra unidade que vai pegar vapor. E aí eu preciso desse vapor ainda pra transformar a nafta. Então vai ser duas receitas em uma unidade de craqueamento. Como tudo que sai vai ser líquido, eu vou precisar de pelo menos mais uma. E na outra pode ser... Olha que beleza. Mais uma unidade de craqueamento, ó. Será que funciona? Essa daqui veio pra cá. Na verdade, assim. Certo? Ela vai ter a entrada de oxigênio e a saída de... De água. Água? É água, né? Tá certo. Pera aí. Água aqui, ó. Assim. E aí a água retorna lá pro loop. Aí... O gás natural. Pera aí que isso aqui tinha que estar um pro lado, né? Tem que voltar por aqui o combustível. Aí, beleza. O gás natural. Ele vem daqui e encaixa aqui. E ainda posso puxar o oxigênio. Tá com sobra, né? O oxigênio aqui. Então, beleza. Ele pode vir por aqui. E ele encaixa aqui, ó. Aqui. Aqui. Beleza. Então, aqui eu já garanti mais uma produção. E a produção do gás. Será que... Então, é bom isso aqui porque ela já tá salva, né? A BP. Ela já tá salva. Então, essas mudanças todas aqui que eu tô fazendo... É... Já já a gente vai ver se... Faz sentido. Deixa eu só fazer aqui. Agora é o seguinte, ó. Esse aqui não tem essa receita. Esse aqui vai ter duas receitas. De diesel pra nafta e água ácida. Ela vai crescer um pouco. Essa BP pro lado de cá, né? Talvez... Seja interessante puxar ela pra cá, então. Porque aqui não precisa de nada aqui, ó. Mas eu posso misturar amônia com essa amônia aqui no stripping de água desse lado. Bom, qualquer coisa eu mudo o armazenamento de lugar. Qualquer coisa não. Posso mudar agora, né? Pera aí. Vamos tirar ele daqui. Sai fora. Sai fora. Armazenamento de vidro. Vamos mudar ali de lugar. Isso aqui sai até aqui. Beleza. Então, a entrada do vidro continua sendo ali, mas ainda não tem lugar específico. Na verdade, eu preciso pôr agora. Porque aqui nós vamos ter duas receitas, né? Essa receita é a do diesel e aqui eu vou ter mais uma do diesel e vapor pra nafta. E ainda preciso de mais uma dessa. Ela vai ficar frente a frente com essa aqui. É isso? Que ela vai ser nafta. Caramba, tem nafta e hidrogênio por diesel e gás. Essa receita me parece mais interessante do que essa. Porque não consumiria vapor, mas de qualquer maneira o vapor aqui não importa muito. E ele retornaria ainda gás com água ácida. Isso aqui, ó. Entendeu? Aí o vapor entra por igual aqui nas duas. Dá até pra puxar... Vamos ver. Tô inventando aqui, hein? A caldeira elétrica. Ela ficaria nessa posição aqui perfeitamente, tranquilo. A receita dela seria essa aqui. Ela encaixaria aqui, liberando vapor pros dois. Sem problema. A entrada da água dela... O ideal... Esse dá 6 e esse dá 9, mas é o suficiente pras duas produções. Não é, né? Eu teria que trazer uma produção de água só pra ela aqui, ó. Eu consigo chegar água nela lá? Claro que consigo. Aqui, ó. Água pra ela aqui. Certo? Com isso já tá garantida a entrega de água. E aí... O combustível... Eu quero ver se o loop vai ser funcional, tá? Vem pra cá. A saída da nafta. Peraí que ainda tem água ácida aqui pra se retirar. Mas acho que dá pra tirar por trás. É que se eu fizer... Por aqui, por cima, eu não consigo tirar água ácida, né? Peraí, vamos primeiro fazer a parte da água ácida. Porque esse gás aqui, ele volta. Ele volta pra onde? Pra cá, ó. É isso mesmo. Esse gás aqui, ele retorna... Pra cá. Aqui, nós teremos o stripping. Que é água e vapor, olha aí, né? Que é água ácida e vapor. Ele ficaria nesta posição aqui, Marcelo. Você tá inventando, Marcelo. Ficaria nesta posição aqui. Ele tem um bom retorno de água. Ele retorna 21. Só que essa água, ela tem que voltar pro loop, né? Que é aqui, ó. Que é essa água aqui. Tá ficando robusta, hein? Essa água retorna pra cá. Certo? Este vapor... Ele tem que entrar aqui também, certo? Então, aí essa amônia, ela tem que voltar pra lá. Ou a gente converte essa amônia aqui. Faria sentido? Eu poderia dar prioridade pra essa amônia. Putz, daria pra deixar essa BP bem mais robusta, hein? Mas, por enquanto, vamos seguir esse caminho aqui, ó. Vamos seguir esse caminho aqui, por enquanto, ó. Ela vem pra cá. E pra cá, ó. O que você vai aprontar aí, Marcelo? Vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar essa amônia aqui, certo? Vou colocar um distribuidor de dutos aqui. Ele vai pro lugar aqui. A prioridade vai ser de entrada pra cá. E a saída vai ser por um lugar só. Com isso, eu já dei destino pra amônia. Ainda não acabou, ainda não acabou. Tem que colocar o vidro aí, Marcelo. Mas é porque eu quero fazer uma coisinha aqui, ó. É... Este cara aqui... É o enxofre. Esse enxofre, ele vai pra... Quanto de enxofre? Doze, é bastante. Esse enxofre... Quero ver se o loop fecha, tá? Sem fazer as contas, eu só tô fazendo, né? Mas, não sei. Vamos ver. Aqui entra o misturador dois. É... A água já tá aqui do lado, né? Já tá certinha a água. Então, eu só preciso virar ele pra cá. E virar a água pro lado de cá. É isso mesmo. Aqui vai o misturador. O enxofre. Pera aí que tá com esteira errada. Rapaz, essa... Essa bagaceira que eu fiz aqui agora foi inesperada, viu? Isso aqui ele vai misturar com água e enxofre. Aqui, ó. Doze, certinho, ó. E ele produz 72 de ácido. Isso aqui... Na verdade, é aqui, ó. Essa água entra aqui. Mano, se eu tivesse medido, eu acho que não teria ficado tão bom. Mentira. Se tivesse medido, ia ter ficado muito bom. Aqui... Certo? O buffer fica aqui ainda. E a gente finaliza com o vidro. E eu quero ver como é que esse loop vai se comportar. Porque agora eu tenho minha própria produção de ácido aqui também, através de todo o material. Ah, eu quero ver se funciona. Pera aí que aqui é vidro. É... Provavelmente eu consigo passar a esteira aqui sim, tá? Aqui, ó. Dá pra colocar aqui. E a esteira vem daqui e encaixa aqui, ó. Encaixa... Aí, ufa. Fizendo que ela não ia encaixar. E aqui... Vidro manter cheio. E agora vamos apagar. Quero ver como é que isso aqui vai se comportar. Aqui eu tenho que colocar uma... Tenho que colocar uma verificação aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Dessa forma. Essa BPzinha aqui eu enxerguei no futuro agora, hein. Isso aqui fica aqui. Este aqui entra aqui. Este aqui entra aqui. Este aqui entra... Ué. Tô trollado. Este aqui entra aqui. Certinho. Apaga tudo. Verificação. Prioridade fora aqui. Vamos ver. Beleza. Só tá faltando um enxofre. Pra ter enxofre eu tenho que ter pelo menos uma produção. Então tem que chegar pelo menos o primeiro ácido aqui, ó. Então vamos colocar a prioridade alta aqui nesse ácido. Pra entrega aqui. Que aí eles vão tirar daqui e vão levar pra lá. Tem aqui, ó. O suficiente. Já chega o primeiro caminhão. Acho que assim que chegar o primeiro, talvez fique alto o suficiente. Só ver aqui qual que é a distância. Estão entregando o ácido aqui primeiro, ó. Mas agora como eu mudei lá pra um, provavelmente eles vão trazer esse ácido pra cá. E eu acho que inicia a brincadeira. Vamos ver se chega algum caminhão de ácido aqui. Dá pra dar uma ajustada nisso aqui, hein. Essa parte aqui. Até que não ficou ruim, tá. Eu dei uma... Ah, faltou água ácida, né. Aqui ela entra. Ih, rapaz. Acho que eu fiz cagada. Onde é que ela entrava? Meu, ela entrava aqui, ó. Droga, eu colei aqui. Vixi, vou ter que te apagar de novo. Tira. Joga fora. Zé. Aqui, ó. A água ácida entra aqui. Prefiro que ela venha por aqui, ó. Aqui, ó. Prefiro que ela venha por aqui e encaixa aqui, ó. Assim. Prega rápida. E aí... Gosta sim, pô. Gosta é... É a Vera. Traz pra cá o vidro. E aí... Bom, acabei. Será que dá pra conectar aqui? Se der, beleza. Se não der, eu... Tá, deu. Entrega rápida. Entrega rápida. Então, estamos dependentes aqui só do ácido. Cada um desses caras aqui consome 6 de ácido. Certo? Então, nós estamos falando aqui de... 24 de ácido. Cada produção aqui é 72. Toda essa produção do lado esquerdo aqui, ela depende da produção do dióxido de carbono. Tudo isso aqui, ó. Daqui desse cara aqui. Até aqui depende do CO2. Ó, chegou o ácido. Vamos lá. Primeira produção. Dividiu. Todo mundo fabricou. Vamos ver se vai chegar até aqui, ó. Tem que chegar... Esse cara aqui tem que funcionar, ó. Vamos acompanhar aqui o loop. Que agora depende... Do quê? Tá tudo cheio as esteiras já aqui, ó. Antibiótico. Acho que vai sair a primeira medicina 3 aqui, hein. Ó. Produzindo. Nice. Aí, chegou. Medicina 3. Então, vamos acompanhar esse cara aqui, ó. Esse duto aqui. Na hora que começar a passar CO2 nele, temos algo começando. Vamos lá, gente. Cadê o CO2? Aí, passou. CO2. Vai começar a chegar aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse loop aqui. Se vai ter sobra, se não vai. Se vai travar. Até que eu vou ter papoulo suficiente pra fazer esse teste. Aí, primeira produção. A água vai retornar pro loop. Certo? Saiu o gás natural. Encheu, misturou com oxigênio. Já vai sair o diesel, que é exatamente 24, que é o que esse aqui consome. O vapor já tá sendo aguardado. É... Ih, caramba. Faltou a nafta. Peraí. Peraí o vapor. Hum, a nafta tem que entrar aqui, ó. Aí não, né, Marcelo? Acho que dá. Acho que dá pra encaixar. Vai que dá. Pronto. Pega rápida. Aí, a nafta veio pra cá agora. Mistura com o vapor. Retorna o gás natural. E o strip ficou errado aqui, ó. Tá errado aqui. Peraí que a gente tem que fazer um macetinho aqui, ó. Tira essa parte. Tem que puxar um rabicho aqui, ó. E depois pra cima. Macetes, macetes. Pronto. Vai começar a chegar a água ácida aqui. Chegou. Misturou com o vapor. Amônia volta pra lá, pro loop. Saiu o primeiro enxofre. E saiu a primeira produção do próprio ácido, que retorna o loop pra cá. Vamos desligar agora a entrada. Não quero mais que traga pra cá. É... E vamos ver se fica girando. Deixa eu só mandar eles trazerem pra cá a medicina. Que já tem aqui, ó. Pra gente já começar a dar vazão. Caramba, esse ajuste foi inesperado, viu? Esse realmente não estava nos planos. Por aqui. Vamos colocar uma ponte. Aqui que o material vai passar mais ou menos por aqui. Onde vai ser essas entradas aqui? Esse monte de tranqueira aqui. Acostou tudo fora, Marcelo. Pronto. Boa. Esse aqui é o meu gerador, né? É. Transformador, desculpa. E aqui vamos colocar a ponte. Tá morrendo gente aí, Marcelo. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Certo? Vou botar a clínica aqui mesmo? Sei lá. Talvez depois eu mude, mas acho que... Talvez não. A clínica vem aqui no cantinho. Pode ser duas, né? Já põe logo mais um armazenamento aqui de medicina. Já faz um buffer aí. Assim, ó. Assim. E essa ponte eu posso passar ela um pouco mais pra cá. Certo? E aí eu consigo... Colocar... Outro cara igual a esse. Aqui. Assim. Inverte ele. Opa! Coloquei a granel, né? Ah, Marcelo. Tem certas coisas que não mudam. Aí, dois de altura. Este aqui sai fora, que também tá a granel. Vamos lá. Copia. Cola aqui. Inverte. Agora sim. Esteira aqui. Esteira passando coladinha aqui por cima. Aqui. Por que coladinha? Porque aí não atrapalha os caminhões. Por aqui. Não, filha da mãe. Por que você conectou aqui? Aí, boa. Por que ele não tá indo até o canto aqui? Aí. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí, tudo isso... Finaliza daqui pra cá. Porque eu tô vendo que vocês estão evitando aí. Mas não é pra evitar, não. Paga, Marcelo. Apago. Olha o tanto de medicina já. Você é louco? Vamos lá. Rapaz, se isso aqui ficar... Auto suficiente de... Só com essa pequena mudança aqui... Bom, o gás natural tá começando a entupir, né? Vocês estão percebendo. Então a gente precisa dar uma saídinha a mais pro diesel, né? Qual que tá a entupir primeiro? Eu acho que é realmente o diesel. Então a gente tem uma sobra de diesel, pelo visto. É... Quanto é que gasta isso aqui de água? Gasta três só, mano? Somando... Peraí. Se a gente somar esses 21 com 6, 27. Com 3, 30. De água que gasta aqui é só aqui, né? 3, 6, 9, 12, 15... Peraí. São quantos? São 8. 24. Mano, dá... É positivo. Sobra água. Vou desligar a entrada e saída aqui de água. Vamos ver se fica girando aqui a água infinitamente até entupir. Ok. A saída da amônia tá funcionando perfeitamente. Então só produz amônia aqui caso haja necessidade. Mas tá sendo usada ainda dentro da mesma BP. É... A gente poderia até dar um reforço de hidrogênio aqui com esse excedente, né? Porque... Ó, o gás natural já entupiu. A gente pode fazer... Nós podemos, né? Eu consigo com o próprio vapor e o gás natural e um reformador de hidrogênio transformar o excedente do gás natural. Mas aí não faz sentido eu colocar isso aqui. Eu criaria um loop... Eu criaria um loop infinito aqui. Excedente de amônia... Com excedente de nitrogênio, eu consigo produzir hidrogênio. Essa receita acho que encaixa. Apesar que nós temos um excedente de água que eu consigo produzir um hidrogeninho aqui, né? Quanto eu tô consumindo de hidrogênio na brincadeira? Doze... Doze... É, é bastante. Só que é trinta e seis. Aí aqui é mais quarenta e dois. Mas é possível. Tem algum problema em entupir essas receitas aqui? É... Tem, porque aí... Eu não tenho saída de gás natural, ó. É isso. Então tá sobrando gás natural aqui. É gás, né? No caso, eu falo gás natural, mas é... É gás. Que no caso ele tá voltando pra cá. Aí o diesel também trava. Porque não consegue consumir o diesel. E aí trava a nafta. Porque não consegue consumir o gás. Se eu tirar o gás desse loop aqui. A melhor receita, eu acho, aqui seria... Craqueamento mesmo. Gás com oxigênio. Mais diesel. Ou uma caldeira gás. Só que ela solta muito dióxido. Mas eu acho que uma caldeira gás... Caberia, hein? Se eu não der fim nesse gás aqui, o loop não fecha. Vamos fazer só um teste aqui, ó. É, isso aqui precisa de uma conta mais... Mais assertiva aqui. Vou fazer só um teste aqui, ó. Deixa eu ver o negócio. Botar uma torre de queima aqui. Aí vai voltar a produzir. Vamos ver. Deixa aí um tempinho. Beleza, medicina 3 estourando. É que eu não coloquei ainda pra consumir, né? Medicina 3. Medicina 3. Copia e cola. Pronto. Resolvido. Certo? Então qualquer excedente tá sendo queimado aqui agora. Mas a gente não precisa queimar esse excedente, tá? Isso aqui eu tô vendo só se... Eu tirando ele pra cá, se ele resolve esse problema do loop. Me parece que sim. Bom, eu desliguei a entrada e a saída de água, ó. Continua subindo a quantidade de água aqui, ó. Mas vamos ver. Vamos com calma. Não vamos nos precipitar. Eu realmente preciso de hidrogênio aqui nesse retorno aqui. Tá, vamos pegar esse... Vamos lá, vai. Pera aí. Já tá aí, Marcelo? Vamos pegar esse reformador de hidrogênio. Só de zoeira. Deixa eu arrumar esse cano d'água aqui, que ele tá me atrapalhando aqui. Tá esteticamente fora aqui do... Dos planos. Aqui é a altura máxima já? Então vem uma por baixo. Por aqui, ó. Por aqui, por aqui e por aqui. Aí o reformador de hidrogênio. Ele vai ficar nesta posição aqui, ó. Pode ser aqui do ladinho. Assim. A receita vai ser essa aqui. Só que tem que chegar o vapor aqui, né? O vapor eu tô produzindo ainda sobrando. Que seria esse vapor aqui. Eita. Esse vapor aqui, ó. Não tem nenhum lugar que eu possa tirar ele desse ponto. Porque tá em cima já de um lugar aqui, ó. Mas talvez se eu pegar ele daqui... Não tem nenhum lugar que ele permite... Sair. Porque não tem como pôr pilar. Mas aqui ele permite. Puxar ele por aqui, ó. Esse aqui é o vapor. E ele morre aqui. Prega rápida. Aí, esse cara aqui. Vamos pausar ele. Vou mandar... Não sei porquê, mas... Sabe que você tem a impressão de que um loop... Tá estranho? Mas eu quero fazer a conferência... Durante o episódio. Certo? E aqui eu vou reformar hidrogênio. Com o excedente. E ele vai vir pra cá. Prega rápida. Desliga aqui a entrada e saída de hidrogênio. Beleza. Já estamos produzindo hidrogênio. E aí... O CO2... Ele tem que voltar pra cá, né? Aqui, ó. Ele volta pro loop. Vamos ver. Pausei ali. Rapaz. Negócio ficou chique. Eu só quero saber... Peraí. Vamos lá. O ácido. 12 com 12, 24. Aonde mais vai ácido aqui, ó? 12 com 12, 24. Mano, sobra ácido. Se tudo funcionar como deveria, sobra ácido. Vocês viram que eu tô cada vez mais desligando entradas aqui, né? Eu desliguei a entrada do ácido. Desliguei a entrada da água. Desliguei a entrada do hidrogênio. É, o problema é que vai parar porque eu não tenho mais papoula. Certo. Vamos fazer a nossa plantaçãozinha de papoula. Quantas? São quatro, né? Quatro. Vou fazer aqui mesmo. Tirar essas tranqueiras aqui do caminho. Eu não sei nem desde quando tá isso aqui. Bom, o buffer de... Deixa eu ver como é que tá aqui. O meu buffer de fertilizante. Tá começando a encher de novo. Ele tinha esvaziado. Isso aqui é minha energia reserva, né? Só usa isso aqui em caso de... Reator falhando. Bom, como minha produção de ouro voltou ao normal, eu poderia até tirar a plataforma lá, né? E voltar ao normal aqui, a troca pelo contrato. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vamos desligar aqui, pausar essa plataforma. Vamos atribuir um contrato aqui. Que é ouro por petróleo. E colocar de volta isso aqui que eu tinha tirado, né? Não, peraí. É o... Ódulo... Aí. E dois. Certinho, ó. Ele já tá até aguardando o ouro pra voltar o loop do petróleo. Olha aí. Tá carregando aqui outra vez. Beleza. Vamos lá. Tô de olho na Medicina 3 nesse episódio aqui. Atualmente, eu tô consumindo 44 unidades de Medicina. Então, não está constante por uma faltinha de água ácida. Porque daqui sai 6 e aqui sai... Ah, tá. Então, é dividido por 3, né? A minha produção... Então, é dividido por 3, gente. Peraí. Então, isso aqui eu divido por 3, ó. Né? 7, 2. Dividido por 3. Temos 24 a produção de ácido. Então, só 24 sai só daqui, ó. Só aqui já consome 24. Então, não fecha. Não fecha por falta de água ácida, viu? Se a gente aumentasse isso aqui... Só dobrasse. Seria perfeita a produção. Beleza. Temos um plano pro futuro aí. Mas, por enquanto, eu consigo tirar metade do que eu preciso de ácido daqui. Deixa eu só colocar pra manter cheio de novo. E fazer a plantação de papoula antes que eu esqueça. Preciso de 4, né? Rapaz. Estufa grande. Pera lá. Vai sair. Vai ser virada pra cá. É pra cá mesmo? É, pode ser aqui. Assim. Uma... Você não vai me zoar aqui, não. E não vai deixar eu colocar... Pera aí que tá errado. Tem que deixar um de espaço. Porque senão... Não cole as fazendas uma na outra. Você pode se arrepender. Dois... Não vai dar porque tem um morrinho artilheiro aqui, ó. Puts, mano. Deveria ter uma ferramenta de remoção. Podia ser bem caro, mas... Tipo aqui, ó. Né? Essa daqui, ó. Que você pode ir removendo aos poucos, ó. Pagando por unit, você consegue fazer isso aqui, ó. Mas só se estiver atrapalhando. Putz, eu vou ter que trazer pra cá. Não tem jeito. Hum... Quem são vocês? Pode ser vocês? Pode. E, ó. Limpa aqui pra mim, por gentileza. E depois limpa aqui também, né? E aqui também. Já que começou. Vou até expandir a área. Daqui até aqui. Pronto. E os caminhões se viram aí pra encontrar o caminho. Eles tão vindo, né? Tão vindo, tão vindo. Vamos lá. Vou começar o plantio já. A água tem que chegar até lá. Daqui pra cá. Daqui pra... Cá. E daqui pra cá. Peraí que eu tenho que só fazer uma continha de leve. E daqui até aqui. Água. Entra água aqui. E entra água aqui. É... Qual que é a receita aqui? Papoula. A média. Se eu colocar com fertilidade máxima, ele vai pra 13. Mas aí vai consumir brabo aqui, né? A gente tá falando de um consumo nervoso. E tá com impulso agrícola, né? 13,7 aqui é com impulso agrícola. Tá. Vamos deixar essas duas trabalhando. E puxar o fertilizante. Vambora. Vai dar ruim aqui? Ou não? Vai não. Até aqui, por enquanto. Peraí que ele saiu aqui do esquema que eu fiz. O que aconteceu? Não, saiu não. Só perspectiva. Aqui, aqui. Pagou? Eita, paguei sem querer aqui o... Agora já foi paga tudo. Vou só pausar esse aqui. Deixa eu pôr os servidores aqui dentro que aí fabrica mais, né? Pronto. Deixa ele pausado que eu não preciso dele. Papoula. E papoula. Bom, aqui eu vou ter... 26, 27, alguma coisa. Quase 28. Traturas já chegaram pra fazer a limpeza. Isso aqui é borracha, né? Borracha forte. Vamos só disponibilizar pra eles levarem embora. Pode ser aqui, sem problema. É a granel essa aqui, né? É ela mesmo. Assim. Faltam mais duas. Papoula. Manter vazio. Só que aqui não vai encaixar, né? Porque... Acho que ele... Não, eles conseguem entregar aqui, sim. Só o grande que não vai conseguir. E aí, parou? Vamos ver. Falta CO2. Pra faltar CO2 tem que parar essas produções aqui. É isso mesmo que aconteceu. A única maneira de faltar CO2 é o tanque de fermentação parar. Ó. Já tá enchendo aqui de novo o ácido. Falta morfina. Parou o cara da morfina. Enquanto não tiver papoula as produções não retomam. E já gastou toda a medicina 3 que eu tinha produzido. Animais. Bom. Foi um puxadinho interessante, né? Um puxadinho aqui que abriu os horizontes. Já dá pra ver que dá pra puxar mais um agregado aqui nessa BP aqui pra consumir esse CO2 e esse hidrogênio que volta pro sistema. A água a gente já sabe que não dá. Tem que ter pelo menos uma entradinha de água mas é pouca água que entra aqui. Enquanto não tiver produção de papoula não vai acontecer nada aqui. Acho que os caminhões já terminaram aqui, né? Copia aqui essas duas e cola aqui. Terminaram mesmo. Filha da mãe. Uh, caramba. Pegou aqui uma beiradinha aqui. Deixa eu ver se deu certo aqui a entrada. É... Não deu. Faltou aqui, certo? O que aconteceu aqui que não deu pra... Putz, pegou bem ali a quiminha da... Tirar isso aqui. É madeira. Pronto. Calma aí que eu já volto você. Pronto. Apaga tudo e você daqui pra cá. Aí não era mais fácil assim desde o começo? Por que que fez aquela volta? E aqui... Saiu a papoula, hein? Já vi ali. Rapidão. E daqui pra cá. Beleza. Temos aí papoula. Alguém tá vindo retirar? Acho que sim, hein? Ou será que não? Esses caras aqui trabalham 24 horas, né? Enquanto tiver vazão... Manda embora. Oxigênio e nitrogênio é infinito. Como é que tá a minha produção de pão? Ó, tá vendo? Por isso que é bom ter o buffer legal, ó. Que aí eu consigo ficar visualizando o tempo inteiro aqui. E eu tô vendo que não tá vencendo o pão com essa população. A gente precisa realmente retomar aquelas plantações de batata. Provavelmente remover tudo isso aqui, ó. Esse meio aqui. Fazer um aterro aqui com terra. E aqui dá pra colocar mais várias fazendas, ó. Nesse espaço. Aqui tem espaço também, ó. A ideia desse cara aqui nem era estar aqui, né? Isso aqui era pra estar aqui embaixo. Os caminhões estão quase terminando aqui essa área. Vamos ver. Acho que a papoula chegou. É, chegou. Chegou. Aí já voltou a produzir CO2. Vira gás natural. E Medicina 3 voltou a sair. Cara, mas a esteira sai bonita, hein? Não sai cheia, mas sai bonita. Não é pouca coisa, não. Beleza. Bom, galera. Acho que é isso. Eu não queria mexer com isso nesse episódio, mas acabou caindo no meu colo essa ideia. E vamos deixar girando aí pra ver o que acontece. Mas já ficou claro, né, que dá pra dobrar isso aqui, ó. Isso aqui dá pra dobrar a sobra de gás natural. Permite que a gente trabalhe com mais um desse aqui. O que faz que a gente produza o dobro aqui de nafta, que faz com que a gente produza o dobro da água ácida, que faz com que a gente fique autossuficiente. É isso mesmo, pô. Tem que dobrar tudo isso aqui, ó. Porque a caldeira só ela dá conta de tudo. Ó, porque aqui, ó, vai três de vapor nesse, três de vapor nesse e três de vapor nesse. Certo? Nove. Com mais esse aqui de vapor, mais três, doze. Dobrando, vai pra vinte e quatro e fecha perfeito. Fecha perfeito. Você tá maluco? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no... Ih, acabou. Deu falta de água ali. Calma aí, calma aí. O que aconteceu aqui? Não, a água tem. Como assim? Falta de açúcar. Falta de açúcar. Falta de... Eita, tem uma coisa errada aqui. Ah, tá. É porque esse aqui ele não tá sendo alimentado da maneira correta. Esse aqui é invertido. É porque esse duto aqui ele já não tem mais nada a ver, tá? Esse duto aqui, ó. Ele já não é mais importante. Ele era, agora não é mais. Agora sim. Essa produção de água aqui é absurda. Isso aqui é... Tá maluco. Bom, o buffer tá enchendo. Isso que importa. consumindo o tempo inteiro. Saúde, 44. Unit por mês, 8. Acho que voltou ao normal aqui. Bom, como eu mandei trazer várias vezes o petróleo pra cá, então ele meio que travou aqui, né? Tá. Mas tá tudo certo. Não esqueçam que tem mina de enxofre no mundo, tá? Pra quem nunca, nunca viu ou nunca utilizou, ela pode ser utilizada pra isso, viu? Você pega a mina de enxofre e combina ela aqui, ó. Essa aqui. Não, essa é pedreira. Cadê a porcaria da mina de enxofre? Aqui, ó. Você combina a mina de enxofre com a mina de... calcário? Aqui, ó. Você tem... É... Água ácida infinita. Né? Combinando essas duas aqui, você tem água ácida infinita. Porque você pega esses dois contratos aqui, faz as entregas das duas, certo? E aí você produz... Olha lá. Com o enxofre e calcário, você produz escora infinita. E com o escora infinita, você tem água ácida infinita. Certo? Mas, é... Depende, né? Depende muito do estilo de quem tá jogando, das necessidades da base. E, como sempre, né? Tudo nesse jogo aqui depende. A gente se vê no próximo episódio. Como é que é que tá aqui de água? Tem água, tem água, tem água, tem água. Tem fertilizante em todos. Beleza. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.